Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Bem-vinda, Janaís. Obrigada. Quando você tiver o seu bebê, você vai fazer o newborn? Nossa, com certeza. Eu adoro foto. Imagina. Oh, meu Deus. Não tem como, não. Muito bom demais, né? Lívia, a gente vendo assim o seu trabalho, a gente não imagina que é no tempo do bebê, né? Quanto tempo, por exemplo, pode durar um ensaio como esse? Olha, um... Bebê que chorar, quiser cocô, quiser mamar. Exatamente. Gente, um ensaio newborn pode durar entre duas e até quatro ou cinco, seis horas. Depende muito do bebezinho, se ele tá com cólica, né? Se ele tá bem alimentado, né? Então, tudo depende muito. Quem manda, na verdade, é o bebê, né? Não é o fotógrafo da mãe. Então, não tem essa do pessoal ver as fotos e falar, ai, que judiação. Não. Judiamo do nenenzinho. Não, não. Eu percebi que você tem um cuidado com tudo. É a temperatura da mão, a temperatura do ambiente, tudo? Tudo. Ele tem que estar num ambiente que é próximo do útero, então a gente usa um aquecedor. Ele tem que estar num ambiente que tem uma umidade por causa do tempo seco, né? Que a gente tá vivendo. É um ambiente esterilizado, porque existem bebês que nem vêm pra mim, nem foram no pediatra. Ah, meu Deus. E outra coisa, é essa coisa de ficar igual útero, né? Então, a gente embrulha o bebê. Muitas vezes ele passa, a gente faz um ensaio todo com o bebezinho embrulhadinho, porque imita ali aquele jeito que ele tava no útero. Do jeito que ele tava lá dentro, né? Lá dentro. Mãe, você também faz toda essa higiene, né? Da câmera, da mão, do espaço, do local, né? Quantos dias tem esses bebês? Olha, normalmente a gente recomenda um ensaio newborn entre 5 e 15, 16 dias de vida. É muito novinho, né, gente? É muito novinho. Por que que a gente recomenda esse período? Porque é o período onde os bebês estão um pouco mais livres das cólicas, ainda não entraram naquelas cólicas que incomodam mais. Mas existem bebês que vêm pra gente com 20 dias, 22 dias. E o seu caso da nossa modelinho aí, né? A Antonella estava lá com seus 21 dias e ficam bem, entendeu? Então depende muito do bebê. A gente faz essa recomendação por conta disso, do bebê estar bem sem livre de cólica. E a mamãe e o papai, ou os dois, ficam sempre juntos lá na hora? Sempre. Eu trabalho no... Porque é uma responsabilidade muito grande, né, gente? E a mãe de um recém-nascido, imagina, ela tá ali super protetora, né? Super protetora, ainda assim, quando é mãe do primeiro, é uma coisa, né? Quando é mãe do segundo, terceiro, elas já ficam um pouco mais... A mãe do primeiro, é uma coisa. Fala, pode pegar, Lime, pode pegar. Pode pegar, elas querem mesmo eu te dar. Mas elas o tempo todo precisa, eu gosto da mãe tá junto do lado, porque a mãe precisa amamentar, né? Se ela não tá amamentando, ela vai dar ali aquela fórmula, né? Uma amadeirinha. Ela tá observando, né? Então, imagina, a gente não deixa nem um... No hospital, não é? Não é, a gente não deixa desacompanhado, né? Não é? Ninguém mexe. Então, mamãe tem a cadeirinha do lado e fica ali o tempo todo. Ai, que gostoso, que inveja de você! É brincar de boneca, Mira. É brincar de boneca. Daqui a pouco a gente vai te mostrar, ela trouxe, gente, todos os acessórios que são utilizados, né, no ensaio. Isso é bom demais. Parece roupa de boneca. Você vai ver, você vai adorar. E vamos continuar, vamos continuar, porque tem fofurices aqui. Não, não. Para, Lívia. Para. Para. Tá, quero só mostrar isso aqui. Por favor. Por favor. Olha este body, meus amigos e minhas amigas. Foca no body. Foca no tamanho do body. Isso é roupa de boneca, não é roupa de criança, não? É roupa de... Tipo, não. É roupa de criança. É de criança? De bebezinho. Olha essa. Cabe um bebê aqui dentro? Você tá brincando. Cabe um bebezinho. Eu já esqueci, né, gente? Meu bebezão já tá grande. Ah, eles tão lá com os seus 15 dias, são muito pititicos, né? Calça de jeans. Não, essa calça de jeans. Ah, não. Cabe uma mundinha aqui de fraldinha. Ah, 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 ah. Ó, eu vou pôr minha mão aqui pra você ter uma ideia do tamanho, ó. Um pouquinho maior que uma palma, gente. Vê se pode um jeans desse. Ah, não. Muito fofo, né? Isso é a mãe que leva? Como é que é? Não, isso tudo eu tenho de acervo. Isso é macacão? Macacãozinho, pros menininhos. Ah, não, é um macacãozinho. Então você tem lá? Tenho tudo. Isso aqui é um terço. Esse aí é um tapa-fralda que a gente usa pra o bebezinho ficar com fralda, né? Não acontecer acidentes. E a gente garantir que não vai aparecer na foto, né? Tá, fica ali disfarçadinho. Numa roupinha disfarçadinha, numa roupinha mais transparentezinha. Ai, que coisa gostosa, gente. Tem muita coisa fofa. Ah, mostra esse aqui. Deixa eu mostrar ele primeiro, como é que ele chama? Não pode falar o nome dele, né? Olha, ele tem um nome técnico. Ela chama Cib. É uma boneca usada por quem fotografa newborn. Tá. E ela é uma boneca, inclusive, australiana, né? Que foi desenvolvida por um casal australiano. E ela tem o peso e a medida aproximada de um bebê recém-nascido. Ai, quer pegar depois. Tudo articulado. Ai, que delícia. Mas você tem os bebezinhos pra quê? Pra, tipo, fazer um teste de como a mãe quer? Não, na verdade, assim, é treino. É treino. A gente usa pra treinar poses. Pra, às vezes, muitas fotógrafas usam em workshops. Pra mostrar pra outras fotógrafas. Entendi. Então, é pra isso. Pra gente treinar mesmo. Pra gente ver como vai ficar. Como vai ficar. Porque ele é muito perfeitinho. É muito perfeito. Olha isso aqui. Olha isso aqui. São as headbands, que a gente chama. No segmento de fotografia newborn, a gente trouxe muita coisa de fora. Muitos termos em inglês, né? Então, a headband são os lacinhos que a gente coloca lá na cabecinha das bebezinhas. Aqui são os acessórios. São os amigurumis que a gente coloca na mãozinha lá do bebezinho. É tudo tão pequeno, gente. E você vai trocando as roupinhas, vai tirando a roupinha de acordo com a combinação. A banheirinha. O neném cabe aqui dentro? O neném vai deitado. A gente usa ela de várias formas. A gente precisa ter o cuidado, Mira, com a segurança do bebê. É muito importante. Extremamente importante. Então, tudo isso aqui é forrado com muitos tecidos. Não sei se você quer mostrar, mas tem tecidos fofinhos. Uma caminha. Eu queria estar deitada aqui. E aí o bebê vai. Muitas vezes o newborn a gente faz de assim, com ele deitadinho com a cabecinha aqui. Então a gente segura a cabeça. E depois a gente tira a mão do assistente no Photoshop. E ele fica naquelas poses assim. E essa banheirinha é legal porque ela acompanha o bebê. A mãe vai trazendo depois o bebê com um mês, com dois. Aí a gente faz banho de leite com o bebezinho aí dentro. Não, é demais. O baldinho também é a mesma coisa. Vou pegar ele aqui. O baldinho. Vamos sentar lá, Lívia? Vamos lá. Vem o bebê da mamãe. Vem o bebê da mamãe. Gente, é pesado. Meu Deus, é bem pesado. Vem cá com a mamãezinha. Vem. Vem cá, Catirinha. Ih, coisa fofa.